A sexta-feira será mais um dia de tempo firme e calor em Santa Catarina, com o predomínio de sol do extremo oeste aos planaltos e presença de algumas nuvens no litoral e no Vale do Itajaí. O dia deve amanhecer com a formação de alguns nevoeiros pelo estado e, durante a tarde, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 40% no Grande Oeste e nos planaltos, o que exige um maior cuidado com a hidratação e realização de atividades físicas. Não há risco para ocorrências meteorológicas. As temperaturas mínimas variam entre 8 e 11 graus nos planaltos e Grande Oeste e entre 13 e 17 graus ao longo do litoral. As temperaturas sobem rapidamente ao longo da manhã e podem chegar a valores de até 31 graus durante a tarde no extremo oeste e 28 graus em pontos do litoral sul. No Planalto Sul, as máximas ficam na casa dos 21 graus e nas demais regiões variam entre 23 e 27 graus. As temperaturas à tarde na porção sul do litoral sul ficam um pouco menores do que no restante da região, variando de 23 a 25 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, o meteorologista Fernando Rafael. Defesa Civil. Somos todos nós. Juntos há 50 anos. Desdeentos há 50 anos. Legenda Adriana Zanotto